Meu nome é Thiago, eu falo aqui do canal Thiago Linux E eu estou gravando esse vídeo aqui Tem muita gente, muita gente nova que está chegando no meu canal Graças a Deus a gente passou a meta de 100 mil inscritos O canal voltou até aquela métrica de crescimento que eu tive em 2019 Então, muita gente nova chegando, muita gente curtindo Muita gente tendo resultado aí com as frequências E isso tem sido muito bacana, tá? Como muita gente nova chegando, as pessoas não fazem nem ideia de quem está por trás ali do canal Não sabem que eu tenho um outro canal, um outro trabalho onde eu abordo o aspecto de saúde Chama-se canal Baduno Modular Quem quiser pesquisar aí no YouTube vai achar Eu só abordo o assunto de saúde natural Eu também, dentro de várias outras prerrogativas, sou estudante de Química Inclusive, dentro da minha faculdade a gente aborda o tema Química Quântica Enfim, eu não vou me apresentar aqui porque é muita coisa para poder contar Sendo que já tem diversos vídeos aí contando a minha história Estou me falando com as pessoas que são novas São eu mesmo que faço as frequências Eu tenho um gerador de frequência e cada frequência tem um estudo mostrando que causa um certo tipo de reação O meu canal, ele tem diversos tipos de frequência para diversos fins Gente que tem insônia, gente que está depressiva, gente que está estressada Gente que quer emagrecer, para quem quer descalcificar a pineal Para prosperidade, para limpar crenças limitantes Para melhorar relacionamentos, para atrair um novo amor Enfim, tem diversos tipos de frequência Onde tem a maior quantidade de frequência, até porque vocês gostam, tem sido no âmbito financeiro Até porque o aspecto da nossa realidade hoje tem pego bastante na questão financeira E é bem comum que as pessoas busquem mais isso E é uma excelente ferramenta, a frequência pela lei da atração Pode trazer a questão da prosperidade financeira Até mesmo de maneira inimaginável e de maneira rápida Quem estuda a questão da mecânica quântica Já testou o seu poder, já pôde experimentar Sabe que nesse âmbito são infinitas possibilidades E quando se fala de infinitas possibilidades Aquilo que você não imagina Aquilo que você acha que é impossível A gente aprende e pode observar que é possível Então a gente vê, pelo que foi ensinado a gente Desde que a gente nasce De certos tipos de impossibilidades De não acontecer Mas essas impossibilidades, elas são crenças Essas impossibilidades foram implementadas dentro da sua cabeça Então fica difícil para certas pessoas que nunca estudaram o assunto Entender assim, como eu posso escutar um som E isso pode me trazer prosperidade Então é preciso que se estude antes Que se obtenha conhecimento Para poder entender qual o funcionamento por trás daquilo ali E isso explica porque tem tantas pessoas obtendo resultado Também explica as pessoas que não obtêm resultado É por isso que paralelamente a isso Se você for dar uma olhada aqui no meu canal Jagu Linux Eu tenho outras playlists Que são um conjunto de vídeos Que não é somente frequências Tem também onde eu abordo mecânica quântica em episódios Você pode procurar aqui embaixo na descrição Desse vídeo mesmo eu vou deixar Onde eu ensino de uma linguagem bem simples De maneira inicial O que é a mecânica quântica Então são em episódios E isso aí está contínuo Em tempos e tempos eu gravo mais vídeos E adiciono mais episódios a essa lista Tem também uma outra playlist Que são trechos assim de vídeos bem curtos Onde eu dou pequenos ensinamentos De mudança de pensamentos Mudança do nosso sistema de crenças Então as três playlists que tem aí É muito interessante para você Que quer se desenvolver no âmbito pessoal E nesse desenvolver pessoal Você entender como a coisa funciona Vai lhe permitir a manipular a realidade Do jeito que você quer Da maneira que lhe convém mais Porque o que a grande maioria das pessoas Acabam caminhando na vida É de maneira cega Elas acham que tudo acontece De fora para dentro Há uma inversão total De como funciona a realidade É tanta coisa que só eu Em pensar no que eu estou falando aqui Para vocês Vem um monte de crenças Um monte de ideias Que eu já citei Já falei diversas vezes Onde se eu fosse pontuar aqui A gente ia ficar oito, dez horas Dias falando Porque são muitas São muitas mesmo É por isso que na verdade Essa mudança de pensamentos Ela é simples Mas ela não é fácil Porque é simples Por quê? Porque se você entender Que tudo o que você está vivendo hoje Agora Exato no momento Que você está assistindo esse vídeo Está intrinsecamente ligado Ao que você está pensando Então O raciocínio leva a crer ao seguinte Bom Se eu mudar O que eu estou pensando Então a minha realidade vai ser diferente Isso é simples Mas não é fácil Por quê? Porque A mudança de pensamentos Requer força Requer decisão Requer atitude Requer desapego Requer abandono Em outras palavras Vai doer É que a destruição De toda aquela base De todo aquele alicerce Que você construiu Ao longo de anos Ao qual você considera Que é a verdade Ao qual você também está apegado Por comodidade A uma transformação brutal De agir Que você vai ter que Fazer para obter Aquilo que você quer A grande maioria das pessoas Que é uma coisa Que é realmente contraditória A lei do universo Que é o seguinte Eu quero fazer As mesmas coisas Que eu estou fazendo E obter Aquilo que eu quero Isso realmente contradiz A lei do universo Da semeadura Você planta Você colhe É como se você Pegasse um terreno fértil E plantasse banana E você almejasse Colher pera Só que nunca vai nascer Pera de uma bananeira Isso é impossível Então por exemplo Se você tem um terreno só E você ali tem bananeira Como é que você vai fazer Para poder plantar a pera Nessa nossa analogia aqui Você tem que arrancar A bananeira E ia fazer um buraco Na terra É só uma analogia didática É ferramenta de entendimento Você vai arrancar aquela bananeira Vai sair terra para tudo Qualquer lado E vai fazer uma sujeira Aí você vai ter que arrumar Como é que faz para plantar a pera É semente? Não é? Enfim Começa a ter uma mudança brutal Buscar conhecimento Para saber como plantar a pera Então é isso É isso que no fundo As pessoas não querem Elas não querem pagar o preço Que está intrinsecamente ligado Àquilo que a pessoa quer E aí entra num tema Que é o ponto central Desse vídeo aqui Que é a questão da procrastinação Tem gente que entende Até o que deveria fazer Tá? Mas a pessoa assim Ah Tiago, sabe o que é? Eu ando tão cansado Então eu penso em fazer Mas eu não tenho coragem Eu sou desanimado Ou não acredito Ou começo a fazer algumas coisas E depois é Paro pelo meio do caminho Eu não consigo ter ânimo Eu não consigo ter força Para poder construir Aquilo que eu quero Então pensando nisso Você vai perguntar Tiago, como é que eu faço Para resolver essa problemática? Que isso que você está citando Nesse vídeo aí E eu estou assistindo aqui agora É justamente o problema que eu tenho Bom, eu vou pegar Só um trecho aqui Da Bíblia Só para poder exemplificar Essa questão De procrastinar Deixar de fazer aquilo Que deveria ser feito Por exemplo No livro de Provérbios Uma passagem bem conhecida Diz assim Observe a formiga Preguiçoso Reflita nos caminhos dela E seja sábio Ela não tem Nem chefe Ela não tem chefe Nem supervisor Nem governante E ainda assim Armazena As suas provisões No verão É na época da colheita Ajunta o seu alimento Então acontece Eu lembro bem E eu já Já vou ir direto ao ponto Mas eu quero contar Uma situação pessoal Antes de falar Propiamente dito Qual é a solução Para os seus problemas Se esse for o seu problema É o seguinte Uma pessoa que eu tenho Convívio pessoal Quem acompanha lá No meu outro canal de saúde Sabe Tive pessoas ajudando aqui Enfim Gente da minha família No meu projeto Mas se não vier um caso aqui Porque muita gente nova Não sabe nem do que eu estou falando Eu sempre No meu convívio pessoal Quando a pessoa me dá oportunidade Eu sempre estou semeando Sementes do bem Somente de entendimento Para fazer com que a pessoa Raciocine por si só E saia da situação A qual ela esteja Coisas que eu já superei Na minha vida E eu ensino as pessoas A superá-las também Então eu falei assim Olha, preciso fazer isso Isso, isso, isso Você é uma pessoa Que trabalha bem Estava falando E ela falou assim Sabe o que é Thiago? O que acontece? Eu sou uma pessoa Que até quando alguém Me chama para trabalhar Eu trabalho de carteira assinada Eu trabalho para as pessoas Eu trabalho bem e tal Às vezes para ganhar uma mixaria Mas quando fala Em trabalhar para mim mesmo Trabalhar por conta própria Trabalhar eu comigo mesmo Eu sou o meu chefe Aí parece que dá preguiça Parece que não vai e tal E isso é o que cita Aqui mesmo a palavra Aqui como a gente vê Aqui no provérbio Ela não tem chefe Nem supervisor E nem governante E mesmo assim ela age Isso acontece pessoal Porque a capacidade Agora vem a solução A capacidade E o objetivo do vídeo aqui A capacidade de executar A determinada tarefa Não vem de uma Não vem de um prazer Uma inspiração Nada disso Por exemplo Ah, resolvi gravar esse vídeo aqui Porque esse conteúdo Vai ajudar a pessoa Que está me assistindo Eu por acaso Não levantei assim Alegre E feliz Nossa, eu vou gravar um vídeo E não sei o que Mas eu sou super animado Vim uma coisa assim De fora Do nada Para poder executar Não é nada disso E é o que muita gente Hoje Que deixa de fazer O que precisa ser feito Está nessa condição Está esperando Vim uma vontade Um momento de felicidade Para executar E pior Quer que isso aconteça Na segunda Na terça Na quarta Na quinta Na sexta Não pessoal Sinto lhe informar Mas nesse mundo aqui Dificilmente Vai ser raro Os dias que você vai sentir Uma energia de fora Para poder executar Determinada coisa Não O que transforma O que executa O que pode trazer Aquilo que você quer É uma decisão Você é tipo assim Você acorda Pô eu não estou Com a mínima vontade De fazer aquilo que eu quero E só estou Aquilo que precisa ser feito Eu estou triste Eu estou desanimado Mas mesmo assim Eu entendo Que isso aqui Precisa ser feito Então eu decido Fazer mesmo assim É aquela história Da Santa Córgia Que levanta E anda Que anda Chora Mas anda Semeando Ele anda chorando E semeando Andando Chorando E semeando Isso sim É uma pessoa forte É uma pessoa Que decide Então o processo De deixar De procrastinar Exclua Esse pensamento De vir um ânimo De dentro de você Não Você vai ter que decidir Fazer mesmo Sem ter vontade Numa Porque você entendeu Que tem pessoas Te esperando Que Deus Deu uma série De talentos Para você E que se você Não executar Nada Ninguém Vai poder tirar Da situação Do lugar Que você está É uma decisão E aí Que a gente difere As meninas As mulheres Os meninos Dos homens É onde a gente Cresce em grau De amadurecimento Estou falando aqui Do ponto de vista De amadurecer Do ponto de vista De pensamentos Então quando você muda Aí sim Há uma mudança brutal Porque A frequência Que você for escutar Aqui Ela ajuda E ajuda muito Mas a decisão De tornar aquilo Realidade Ainda vai estar Na sua mão Porque nós temos O livre-arbítrio Se você escutar Uma frequência Por exemplo De prosperidade Mesmo ela Atraindo E reagindo Todas Preparando todo O terreno Para você conseguir Aquilo que você quer Aquilo não vai acontecer Enquanto você não tomar A decisão Porque você tem O livre-arbítrio Isso é outra regra Do universo também Tudo está Sobre o seu comando Você tem que decidir Já há muito tempo Isso falar para dentro De você mesmo Que você é o capitão Da sua vida Como você é o capitão Da sua vida Você não deve Cometer Você não deve Tomar decisões Baseadas em opiniões De ninguém Você deve Tomar decisões Baseadas em você mesmo Sabe por que pessoal? Se você tomar uma decisão E você por acaso For mal sucedido Exemplo Você for se ferrar Nessa decisão Quem vai arcar Com as consequências Vai ser você Se você Tomar uma decisão Que você for bem sucedido Ainda assim Quem vai arcar Com as consequências Vai ser você Então assim Já que é para você Poder arcar Com as consequências Da sua atitude Que pelo menos A sua atitude Seja baseada Naquilo que você quer Nos seus pensamentos Nos seus ideais Isso é básico Mas tem muita gente Ainda tentando E vivendo A vida do outro Pensamento dos outros Tudo que vai fazer Pede opinião A pai A mãe A amigo Pessoal Seja bem sincero Tudo que eu faço Na minha vida Eu não peço opinião De ninguém De ninguém Por mais que as vezes Vem uma vontade De eu querer compartilhar De conversar com um amigo Para ver uma decisão Eu não faço isso Porque eu decidi E aí que está A evolução Porque a evolução O crescimento Requer Intrinsicamente Mudança de comportamento É disso que eu estou falando Eu estou falando De algo muito mais evoluído Então eu não faço isso Eu falo assim Não Eu sou o capitão Da minha vida Eu vou analisar E tal Claro Eu me apego com Deus Isso aí é básico Se eu tiver que conversar Eu converso com Deus E eu tomo a decisão E quando você está evado Dessa energia Até aquilo que deu errado Dá certo Dá certo no errado Você pensou que deu errado Não, mas deu certo É isso que você precisa entender Por exemplo Você tomou uma Uma decisão De por exemplo Comprar um bem Você comprou um Um carro Por exemplo E você não foi bem sucedido Foi muito bem sucedido Na compra do carro Por N motivo O carro deu problema Enfim Aí você falou Ah, deu errado Não, não Deu errado Essa experiência Que você está tendo Ela vai fazer Com que dê certo Lá no final E você não entendeu ainda Porque vai te trazer Experiências e aprendizados Ao qual você não tinha Pessoal Você está pensando Que crescimento Vem através de Cócegas De alegrias Crescimento Pessoal É paulada na cabeça Desculpa o termo Tão simples assim Até um pouco grosseiro Mas é para as pessoas Entenderem O crescimento Vem na batalha Vem na Na guerra mesmo Vem na Na tristeza Por isso Que a pessoa Que está evada Dessa certeza Principalmente na certeza Em Deus Eu falo Deus É uma forma De expressar O pensamento Que eu quero passar Mas isso atende A todas as pessoas Com todos os tipos De pensamentos Não é a religião Que eu estou falando Aqui Isso atende a todos Inclusive o ateu Porque ele quer Então acredita Na ciência Está entendendo O que eu estou falando Então Por acaso Você está falando Em Deus Ah é religioso Cristão Não, não, não Nada disso Eu estou falando De uma mudança espiritual Aquilo de Aquilo a qual Você vai centralizar O teu pensamento No meu caso Aqui A qual eu estou citando É a minha fé Do que eu tive Contato com o todo Com Deus Seja lá o nome Que você quiser dar De uma experiência Pessoal minha A qual ninguém pode julgar Uma experiência pessoal Pessoal É algo muito sério Ninguém pode julgar Não é algo que eu li Que eu vi Não É algo que eu experienciei Contato direto Sabe o que é contato É muito diferente Então por isso que eu falo Então voltando ao raciocínio Para não devagar Quando você Está evado desse raciocínio Evado desse pensamento Está emanado dessa certeza Dessa fé Dessa confiança Ao qual você enxerga tudo para cima Que você caminha Que você pisa com firmeza Até quando está errado Não, mas é sim Eu tenho que passar Pessoal Às vezes Para nós crescermos É bom a gente Ficar em sofrer É bom perder É isso que a pessoa Precisa entender Às vezes é bom perder Às vezes é bom sofrer Isso vai fazer crescer Mas Só vai fazer crescer Diante daquela pessoa Que caminha Para frente Que tem aquelas pessoas Que não querem crescer No problema Querem ficar no problema Aí fica sofrendo Andos em depressão Aquilo tudo Mas aquela pessoa Que caminha para frente Ela sai Ela fica muito pouco Na contenda No buraco Fica muito pouco Que é só para ela Poder experienciar Aprender Já aprendi a lição Agora caminha Aí vem aquela bonância Aí daqui a pouco Vai passar um tempo Vai vir um outro problema Para poder te ensinar Uma outra lição Isso chama-se epifania É essa variedade De ter algo que Um sofrimentozinho Para poder crescer Isso é que é epifania Onde a gente vê Epifania Onde vê a manifestação De Deus na nossa vida É sim que é o jogo da vida Por isso Que um grande manual de vida É os ensinamentos De Jesus Cristo Jesus Cristo falava o que? Tende bom ânimo Tende é tomar decisão É decisão É tender É você tomar decisão Isso é que é Tende bom ânimo Jesus não chegava Para um cego Ah, você quer ser curado? Ah, eu quero Então, ah, então Senta aí Vamos fazer uma meditação Uma respiração Para você poder ser curado Não tinha nada disso A gente não via isso Ele falava assim Você quer ser curado? Então, toma o teu leito Levanta e anda Toma o seu leito Agora eu digo para você Toma o seu leito Levanta e anda Então, se você quer sair Da situação que você está agora Seja ela qual for Pode ser financeiro Pode ser sentimental Profissional Familiar Enfim N Se você quer sair da situação Então, toma o teu leito Levanta e anda Ah, Thiago Eu estou depressivo Por causa de um término De um relacionamento Que eu tive Toma o teu leito Levanta e anda Tchau, como eu ando? Se Enchendo de vida Você sabe dançar? Vai dançar Você Vai estudar Vai fazer um curso Vai aprender algo novo Vai investir em você mesmo Que automático E nesse momento Que você resolver Investir em você mesmo O sofrimento não sai De imediato não Mas ele começa A ocupar menos espaço E você vai entender Que o tempo começa a ser O seu melhor amigo E aí você vai Investir no teu crescimento Inviste em você mesmo Porque daqui a pouco Você Caramba Eu nem lembrava mais Disso aqui e tal E você Pum Chegou E você está investindo Em crescimento 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 Que aí automaticamente Você vai atrair No caso Um exemplo de relacionamento Vai atrair um grande amor Porque você está bem Pessoal Entenda uma coisa Nessa vida aqui Você só pode caminhar Para frente Sempre para frente Aconteça o que for Se caminha para frente Por exemplo Um exemplo pessoal aqui O meu HD Onde eu Tinha a minha vida toda Aqui e tal Esses dias Deu um pico de luz Aqui queimou O meu HD Está até aqui Vou mostrar para vocês Queimou o HD Tinha um monte de informações Aqui Toda a minha vida Artigo científico E tal Pessoal Tu acha que eu fiquei Chateado Triste Eu não estou nem aí Porque eu entendi Que só se anda Para frente Então tá bom Aconteceu Aceitei Legal Para frente Para frente Toma o teu leito Levanta e anda Por isso Jesus falou Nesse mundo aqui Tereis aflições Gente boa Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Tem de bom ânimo É decisão No momento que você Se parar de fazer De auto coitado De auto vitimização E decidir tomar Uma decisão dessa De se caminhar Pessoal A sua realidade Muda drasticamente E aí você vai se perguntar Por que eu vivi Aquele sofrimento todo Não tinha necessidade Era só eu pegar E tomar uma decisão Para você mudar É tipo um remédio amargo Já viu Quando você tem Uma ferida E eu vi um médico Que faz aquela raspagem É uma dor Um sofrimento E tal Mas passa um tempo Aquela carne se regenera Fica bonita E tal E passou aquilo tudo Você ficou curado Então Enquanto você não tomar A decisão De se colocar Numa condição De fora da sua zona De conforto Onde vai ter Que sofrimento Pessoal E sofrimento É soltar Muita coisa mesmo É decisão Entendeu? Muitas vezes É um emprego Que você tem que largar Muitas vezes É um relacionamento Que não está dando certo Que você vai ter Que se afastar Uma mudança de casa Uma mudança de local É assim Ah mas eu não queria Eu queria continuar Então vai ficar Com onde você está Porque mudança É destruição total Do status quo É mudança mental Eu não acredito Em uma mudança verdadeira E um aprendizado verdadeiro Ao qual não traga consequências práticas Na vida da pessoa Pra mim Se a pessoa falar Ah eu mudei e tal Não sei Continuar com a mesma atitude Isso aí é a conversa fiada Mudança do sistema de crença Mudança do sistema de pensamentos É que é mudança comportamental Mudança de atitude Isso é verdadeira mudança O que eu estou falando aqui Pessoal Que eu estou conversando Com vocês aqui Tem muita gente Que não me conhece Enfim Acha que de repente Que eu li alguma coisa Pessoal Eu não li nada Isso aqui são experiências de vida Quem conhece a minha história Sabe que minha história De sofrimento De vencer obstáculos Do início até o fim Eu estou com 33 anos Vou fazer 34 E na minha vida Só tem pauleira Só pancara na cabeça E eu sou muito grato Por cada problema que eu tive Porque só me fez crescer E que venha mais Porque os que vier E vai vir Porque na vida Você vai ter aflições Eu vou estar encarando de frente Como um homem de verdade encara Alguém que tem carnergão Né? É sim Essa mensagem é tanto para homens Tanto para mulheres Né? Enfim É aquela pessoa que toma uma decisão Infelizmente isso está se perdendo Porque a nossa sociedade Pessoal Infelizmente Está na contramão Na contramão mesmo legal Nossa sociedade está ensinando Cada vez nós Nós sermos mais frágeis Mais fracos E isso que eu estou falando aqui É um oásis Né? É um rio É um lago No deserto É uma garrafa de água No deserto Porque Dificilmente você vai encontrar Conteúdo de Esse tipo de ensinamento aqui Que eu estou até falando Geralmente ele vem de pessoas mais velhas De pessoas vividas Mas como eu já vivi muito Já tive muita experiência Por isso que eu mesmo sendo tão jovem Consigo falar com tanta propriedade Porque eu vivi A minha carne sofreu pessoal É muito diferente É muito diferente A minha carne sofreu Então Antigamente a gente tinha referência De nossos pais Nossos avôs Que eram mais de experiência E passava esses conhecimentos Hoje já não tem mais Hoje pelo contrário O que é O que é ensinado pela mídia Pela sociedade É a gente se tornar Fraco Nós temos que se tornar Uma pessoa Pessoas fracas Acontece qualquer coisinha A pessoa já Entristece Entra em depressão Por isso esse tipo de conteúdo aqui Está ficando cada vez mais raro Mas assim Eu entendo Que também Deus me deu essa missão Entendeu? Se ele me deu esse conhecimento Se ele me deu esse entendimento Ele me forjou assim tão cedo É para poder dar visão E ajudar outras pessoas Ainda que eu consiga Que eu consiga atingir poucas pessoas Mas essas poucas pessoas Já vai fazer toda a diferença Entendeu? Porque precisa alguém Estar passando esse conteúdo lúcido Esse respirar Porque você que está me assistindo De repente você pode estar Num sufoco Você está querendo lá E você só vê tristeza Só vê que você não sabe Aí você entra Em um conteúdo desse aqui Nossa Parece que dá um alívio Você respira Parece que isso alimentou a sua alma É porque está raro Está escasso Principalmente quem vivenciou Tem muita gente comentando Comenta sobre esse assunto Mais leu Superficial Eu quero ver a pessoa Que sofreu mesmo na carne Que nem eu sofreu Que nem eu sofri Perdão Que nem eu sofri Aí pode te dar Uma experiência Um embasamento É onde Pessoal Quando a gente fala De mecânica quântica E do pensamento Através do pensamento De criar O que eu falo aqui É de realidade É isso aplicado A realidade Porque quando Você não aplica E teste na realidade Vira uma historinha Da carochinha Por isso que Muita gente que já viu Saiu a conversa fiada E tal Não sei o que Porque nunca pegou E aplicou na realidade Você vai ver Que existe um hiato Muito grande Entre a realidade E muitas coisas Do que você lê Na hora que você vai Aplicar na realidade A história é outra Então Mas isso não quer dizer Que não funcione Não É que o manual Está errado Muitas informações Estão erradas Então Eu sempre vivi A minha vida E são as pessoas aí Que me acompanham No meu canal de saúde Sabe Do ponto de vista prático Olha isso aqui Eu já testei Funcionou Isso aqui eu testei Não funcionou Então A forma como Eu estou falando com vocês É a forma onde Você pode aplicar A mecânica quântica De maneira prática No momento Que você tiver Essa mudança de pensamento Que vai implicar Em mudança de comportamento Toda a sua realidade Vai mudar Aí pessoal Todo o universo Começa a conspirar Ao teu favor É incrível Vai vir muito forte É como tirar o pé De uma Tirar o pé Em cima de uma mangueira Soltou Agora aquilo Tudo que estava preso Vai vir muito rápido Para a sua vida Aí eu pergunto a você Uma pergunta a você Que está me assistindo Você está disposto A pagar o preço? Eu te pergunto Qual a relação Né Do que você quer Imagina Você imaginando Ó Eu queria que fosse assim Assim, assim, assim Assim, assado Legal Você escolheu Você quer isso Agora olha para o preço Que você vai ter que pagar Você está disposto A pagar o preço? Porque se você está disposto Se você não estiver disposto A pagar o preço Pessoal Reclamar da situação Que você está É hipocrisia Então arque com as consequências Sem reclamar Porque se você quer Subir degraus Na sua vida Vai ter que pagar o preço Agora eu te garanto o seguinte Depois que Toda essa mudança passar O que vem Nossa É maravilhoso A bênção Quando vem Ela é O dobro O triplo É muito maior Do que você imaginou Você pode ir muito mais além Todos nós Somos lotados de dons Deus deu o dom Para cada um Todos nós Somos reivados de dons E aí eu pergunto O dom que Deus te deu Você está multiplicando Ou você está usando O que você está fazendo Com o seu dom? Ah, eu estou sentado Vendo uma televisão Aqui em casa Que eu estou desempregado E tal Aí eu vou Bato um papo com o vizinho Ligo para o amigo Reclamo da vida Ah, está vendo Falando de tal Falando de tal Também está Não sei o que Pô, para com isso Toma vergonha Levanta Não está perdendo tempo Com isso não Não perca tempo Com isso não Pega o teu leito Levanta e anda Você está, por exemplo, desempregado Vamos dizer que o aspecto Seja financeiro Pô, calma aí Esquece tudo Vou apagar tudo Esquece Esquece o WhatsApp Esquece família Calma aí, calma aí Não me atrapalha não Esquece os outros Solte tudo Porque a vida Ela só pertence a você Você precisa também Ter um pouco de amor próprio Um pouco de egoísmo próprio Dane-se os outros Calma aí Vou pensar em mim Calma aí Deixa eu pensar um pouco em mim Aí começa a mente funcionar Bom, o que eu posso fazer Para poder me tirar Dessa situação financeira Além de escutar as frequências Né Porque eu suponho Que você que está me assistindo Acompanha as frequências Que estão sendo postas aqui Por isso que eu estou falando assim Além de escutar as frequências O que eu posso fazer Você vai se perguntar Isso o dia todo O que eu posso fazer Para poder sair dessa situação Bom, tudo que eu tenho Tudo que eu tenho Na minha carteira hoje E não tem como conseguir mais nada É R$10, um exemplo Então, bom Então, meu ponto de partida É R$10 Bom, o que eu posso fazer Com R$10 Bom, R$10 A gente dá para comprar bala Né Então, posso vender bala Um exemplo Ah, eu tenho um pouquinho mais Ó, eu ainda tenho Acho que R$150 Acho que R$150 eu consigo De repente prestar Então, R$150 Já dá para fazer Mais comida Mais quentinha Que tal você fazer Uma 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 feijoada Algo assim Algo mais simples Né Barato e tal Não sei o que E vendendo Né E sair nas portas Ó, eu estou começando agora E tal Não sei o que Ó, toma as quentinhas Muito boas e tal E aí por cada quentinha Você ganha, sei lá R$2, R$3 Mas o teu O seu O seu Quando você voltar para casa Ah, já conseguiu Ocar R$5 Mas esse R$5 Já é melhor do que o primeiro E outra coisa Como o William Douglas falava É preciso saber Para onde você vai Para ser beneficiado Pelo vento Quando você começar A sair Para poder agir Automaticamente Coisas novas vão vir Oportunidades vão vir Eu mesmo tive uma Tinha uma Uma empresa De instalação De câmera de segurança Há um tempo atrás E tive um momento De dificuldade sim Mas era incrível Quando eu saia assim Do nada Devesse para atender Uma pessoa de graça Exemplo Aí eu estava lá Atendendo a pessoa e tal E por isso que é bom Sempre você ser honesto Fazer as coisas direitinho Esse de graça é o seguinte Sabe quando deu um problema Mas já estava pago E você vai ter que se deslocar Pegar o teu carro Tem um custo e tal E você não vai ganhar nada Tipo assim Esse de graça Coisas que geralmente As pessoas aí Que estão no pensamento Status quo e vigente aí De abandonar Não vou lá não Porque vai ter custo Não sei o que Dá esse problema para lá Muita gente age assim Mas quando você é honesto Você faz o certo Independente de qualquer coisa Né E aí Estava lá e tal Aí daqui a pouco Estava mexendo Daqui a pouco o vizinho Ah Estou vendo vocês trabalhando aí Com câmera Pô a minha câmera Também está no problema Será que quando você terminar Você podia dar uma olhada Isso acontecia direto Isso acontecia direto Aí eu saia lá Aí ganhava dinheiro Então O que você precisa fazer É gerar ações Sai gerando ações Nem toda ação vai dar certo Mas esse não dar certo É o errado Que não é errado Vai dar certo Está entendendo? Entendeu? Você vai gerar ações Gerar ações Várias ações Vou fazer isso Vou fazer aquilo Vou fazer aquilo E aí vai ter uns Que não vai dar certo Mas tem outros Que vão dar certo E essas que vão dar certo Vão agregar Vão chamar mais coisas Decisão Pare de ficar olhando Ah Porque a situação está difícil Porque o ambiente é assim Porque isso Esqueça isso tudo Só faz aquilo Que precisa ser feito Com confiança em Deus Utiliza os recursos Que estão de graça Com só as frequências E tal Só pega o seu leito Levanta e anda Então Essa é uma mensagem Que eu estou passando aqui Uma mensagem forte Mas uma mensagem Que se você entender De fato De verdade Isso Pode transformar A sua vida E isso Com certeza Vai me deixar Muito feliz Depois As pessoas vierem Pô Tiago Realmente você Abriu a minha mente Pô foi muito bacana Eu comecei a agir E sair da situação Onde eu estava E tal Esse é o meu objetivo No contrário A gente estaria gastando Todo esse tempo aqui É justamente Para te transformar Transformar pessoas Pessoas Entenderem E agir de maneira Mais assertiva São atitudes Que vão trazer Consequências Objetivos Vão trazer Resultados Mais favoráveis Para as pessoas Que estão me assistindo Nesse mundo De vários conflitos E várias coisas Onde estão se passando Os conceitos Estão todos invertidos Dá uma mensagem aqui Pode sim transformar Se você entender De fato De verdade O que está sendo passado Aqui E se você gostou Desse conteúdo aqui Eu não vou pedir Para você se inscrever Nem que eu não gostei Não 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 é isso Se você gostou Desse conteúdo aqui Sabe que nesse canal Aqui Tem mais Tem mais conteúdo Já gravado Isso é uma minha playlist Que tem Da mecânica quântica Explicada E tem uma outra playlist Também que são Trechos de vídeo E saiba também Fica aí Que outros vídeos Desse aqui Eu pretendo Sempre Tempos e tempos Eu venho gravando Esse tipo de conteúdo Aqui Para ajudar vocês Abordando Diversos temas Sempre Sempre No objetivo De transformar Eu já abordei Hoje Aqui falando Nesse vídeo Eu falei uma linguagem Mais simples Mas já abordei Todo o aspecto Da mecânica quântica Do colapso Da função de onda Do bóson de Higgs Já abordei Esses assuntos De como funciona De você pensar E criar sua realidade Sobre as frequências Como uma frequência Ouvindo som Pode transformar Sua realidade Já abordei Esses assuntos Aqui eu já falei De uma maneira geral Que Mesmo sem você entender Como funcionam As regras do universo Que a gente Uma das ferramentas De entendimento É através da mecânica quântica Se você entender isso Você pode mudar Sim A sua vida Através de atitudes Mais assertivas E eu finalizo Esse vídeo aqui Falando o seguinte Pega o seu leito Levanta E anda Bom Gratidão pessoal Aqui foi o Thiago Do canal Thiago Linux Um abraço a todos Tchau pessoal